Fala galera, beleza? Eu sou o Andinho, estou aqui de volta trazendo para vocês aqui mais um mod, hoje é um mod de animais. Bom, tem uma pequena variedade deles aqui, né? Que tem, deixa eu ver aqui, zebra, escorpião, acho que é cobra, piton, ah não, aqui é piton, cobra, cobra de novo, bom, pinguim, camelo. Bom, beleza, então vamos testar aqui, mas antes de eu testar eu quero que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo, download no Discord, o Discord atualizou, mas é do mesmo jeito, pesquise aqui, o link aqui do vídeo explicando como é que baixa, como é que está, como é que faz tudo aqui para a instalação de mods, está aqui no card, beleza? Então você vai lá no Discord, entra no Discord primeiro, vai lá e pesquise animais MCP mod, animais MCP mod, ou só animais que vai estar aparecendo, beleza? Beleza? Então vamos lá para a gente testar aqui, e deixa eu ver, vamos testar aqui primeiro, a zebra. Pronto, está aí, a zebra está pequenininha, né? Tem como, pera aí, não tem como pegar ela não, não tem não. Beleza, vamos para a zebra gigante, né? A zebra grande. Está aí o casal, está aí, ó, família. Beleza, aqui tem um escorpião, escorpião, ó. Manda um pouquinho devagar ele, mano. Manda um pouquinho devagar. É, deixa eu ver aqui, tem esse também. Ai não, mas isso aqui é a foca, cara. Não é a foca, ó. Aí, ó. É, piton, uma cobra. Ixi, parece uma tauba, hein? Caraca, parece uma tauba. Pera aí. Parece uma tauba, mano. É... Outra cobra, né? Eu pensei que iria atacar alguém, mas não. Esse aqui é... Ah, mano. Olha só isso. Cadê o Bob Esponja? Ó, aqui também tem o pinguim. Pinguim aí, ó. Pera aí, eu montei aqui sem querer, mano. Sai. Ué, já vem do domesticado já? Oxi, eu achei estranho agora. Vamos ver o que está aqui o outro. Esse aqui é... Ah, rapaz. Olha só pra isso, mano. É o esquilo, né? Ó aí. Bom, parece que só tem duas cores, né? E aqui seria o camelo. Vamos montar nele aqui. Pronto. Preciso de uma cela, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ele gostou de mim. Preciso de uma cela, né? É isso mesmo, cara. Preciso de uma cela. Pera aí. Sela, sela, sela. Vamos pegar uma cela lá, mano. Beleza. Cadê? Ando aqui, camelo. Vou botar aqui a cela aqui nele. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Cadê a tauba? Ali, a tauba ali, ó. Olha só como é que fica aqui, cara. Caraca, foi interessante, hein? Olha. O que é a tauba aqui? Beleza, galera. Ta aqui o mod, né? Gostei demais desse mod aqui, cara. Por enquanto, gostei, entendeu? Por enquanto, gostei. Vai que eu encontro o outro melhor, né? Então, ta aqui o escorpião, né? Andando igual uma Hot Wheels. Então, ta aqui falando discord. Pesquendo discord lá. Animais. Só animais que você vai estar achando, né? Ou se quiser previsar o nome todo, animais. MCP mod, né? Pesquise lá que você vai estar achando. Vai estar baixando. O link aqui do vídeo explicando como é que vai estar. Como é que está lá. É do mesmo estilo. Desculpa atualizou, mas do mesmo estilo. Vai lá, pesquisa aqui. Quer dizer, olha esse vídeo aqui. Explicando direitinho como é que está aqui embaixo, beleza? Beleza, eu sou o Andinho. Te espero no próximo vídeo. Então, é isso, galera. Falou. Olha os pinguinhos aí, ó. Haha.